Cucu, meu chuchu! Seja bem-vindo, bem-vinda à casa do Yves Saint Laurent, que virou um lindo museu. Você está no canal França Mon Amour, eu sou a Vanessa e eu te levo para conhecer os lugares mais lindos da França. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, você vai adorar viajar comigo. Bisu, bisu! On y va! Yves Saint Laurent nasceu no dia 1º de agosto de 1936, na Argélia, e faleceu aos 71 anos em 2008, em Paris. Então esse é o Museu Yves Saint Laurent. Uma curiosidade, vestiaire é um falso amigo, um falso cognato do português, não é vestiário, vestiaire é chapilaria. É um espelho lindo. Bem jovem, ele foi para Paris e foi contratado por Christian Dior. Aliás, tem um vídeo maravilhoso sobre ele aqui. Quando Christian Dior morreu, Yves Saint Laurent ocupou seu lugar e, três anos depois, criou sua própria Maison de Couture, com a ajuda financeira de seu companheiro, Pierre Berger, com quem viveu toda a vida e construiu um império. Curioso que o que tem nesse museu aqui, o que mais tem é chinês. E eles tiram milhares de fotos. Não sei se é porque eles se interessam muito pela moda, ou se é só porque é um hábito mesmo. Gente, esse homem era realmente genial, né? Impressionante esses vestidos. Gente, olha esse colar. Ai, eu quero esse colar para mim. Olha, é uma borboleta, um papião. Quem não sabe, Vanessa, é uma espécie de borboleta. Olha, é uma borboleta. Tá gostando do vídeo? Então, deixa o like. Essa é a coleção de brincos. Bucla do Raya. Bijú. Bucla do Raya, colher, peinha, bracelé. Bucla do Raya, colher, peinha, colher, peinha, colher, peinha, colher. Bucla do Raya. de dizer adeus a esse métier que eu tenho tão amado. É também a esses fantômes estéticos que eu digo adeus. Eu lhe conheço desde minha infância e é para encontrar que eu escolhi esse merveilleu métier. Gente, olha essas saias lindas. Cada saia é linda. Aliás, essa aqui eu tenho igualzinha. Uma saia da Guatemala. Igualzinha a essa. Os artistas são da música. Os artistas são da música. Onde o Ivo Saint Laurent trabalhava. Os livros que ele lia. Olha, bastante coisinha em japonês. Gatachi. Os croquis dele. As peças. Eu não paro de pensar aqui na minha sobrinha Maria Clara que estuda moda. Maria Clara você tem que vir aqui. Eu fiz essa visita ao museu no mesmo dia em que a França ganhou a Copa do Mundo em 2018. Sobre isso eu tenho um vídeo muito legal em que eu mostro tudo como foi esse dia. Merci beaucoup. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto